Fala pessoal, tudo bem? Vocês devem lembrar quando o prefeito Bruno Covas resolveu sequestrar todos os patinetes da cidade de São Paulo. Eu inclusive na época gravei sobre o assunto porque achei um grande absurdo. Onde é que se viu o prefeito tolher um meio de transporte moderno, algo que fazia muito sentido, era importante para a locomoção a curtas distâncias na cidade, diminuir o custo, incentivava o transporte ecologicamente correto, o transporte elétrico, o transporte que não polui, e mais do que isso, facilitava a vida das pessoas. Isso também aquecia o mercado. Empresas que exploravam o transporte de patinetes podiam empreender em São Paulo. Pois bem, Bruno Covas resolveu atrapalhar a livre iniciativa, atrapalhar a sua vida e atrapalhar também essas empresas, sequestrou os patinetes, baixou um decreto e proibiu a modalidade na cidade. É sobre isso que eu falo no vídeo, que já sabe, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para você receber as notificações que saem de conteúdos aqui da rede. E antes de mais nada, lá embaixo na descrição, você vai ter acesso ao link para entrar no meu canal no Telegram, onde você vai ter conteúdos diretos, falar comigo, poder debater, trazer ideias e contribuir, inclusive, para o meu mandato. Então, se você não quiser ser processado, entra lá no meu canal. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Pois bem, ganhei a eleição, virei vereador em São Paulo e, naturalmente, questões que são importantes para você e para o município passam a ser pautas do que eu legizo e do que eu construo aqui. E não poderia ser diferente com a questão dos patinetes, mas não apenas eles. Como todos os transportes compartilhados por locação que a modernidade traz para a nossa capital, é essencial que a legislação e que os olhos deste vereador, deste gabinete, estejam focados nessa pauta. Naturalmente, apresentei um projeto de lei na cidade de São Paulo, na verdade, um PDL, um projeto de decreto legislativo, com a finalidade de anular o decreto apresentado de forma ditatorial, completamente equivocada, mal versada, uma verdadeira aberração jurídica feita pelo então prefeito Bruno Covas para corrigir esse erro, para corrigir esse engodo, reestabelecer a possibilidade de patinetes na cidade de São Paulo. Mas o que necessariamente versa esse projeto de lei? A gente sabe que a classe política gosta muito de uma coisa chamada regulamentação, que eu já critiquei bastante e, particularmente, não tenho nenhum apreço. Mas, infelizmente, para a gente conseguir objetivos, a gente tem que trabalhar de acordo com as regras do jogo, dentro das quatro linhas. Então, o PDL visa necessariamente regulamentar para possibilitar que os patinetes voltem para a cidade de São Paulo, que as empresas possam explorar locais públicos, para deixar os patinetes, que as pessoas possam pegá-lo, poder circular pela Avenida Paulista, Vila Mariana, enfim, por onde a empresa julgar adequado, colocar um posto de patinete. Naturalmente, isso dentro da regulamentação da cidade de São Paulo, bastante liberal, bastante abrangente, que permite que as empresas tenham a concorrência para participar, que as empresas possam ter o mercado aberto para atuar nesse setor. O projeto de lei que nós apresentamos, uma vez que ele permite a tributação dessas empresas, não de uma forma predadora, leonina, que abocanhe a atividade e torne ela inviável, mas de forma a contribuir com a cidade, até uma recuperação por conta do uso feito e, naturalmente, que torne a atividade interessante para o consumidor, ou seja, para você que está assistindo esse vídeo. É isso que nós buscamos com o projeto de lei apresentado e é isso que nós vamos tentar aprovar. Essa é a pauta que nós vamos trabalhar aqui, dentre outras tantas, no primeiro semestre. É isso que eu tenho que fazer um gancho. Nós estamos falando de Smart Cities em São Paulo, que vai basear o plano diretor da cidade de São Paulo. Quando a gente fala de cidade inteligente, a gente fala de modernizar, de captação de dados, de tudo na palma da mão, de otimizar semáforo, de otimizar boeiro. Como é que nós temos que pensar em otimizar semáforo, semáforo inteligente, se nós não conseguimos permitir que, através de um aplicativo, você faça uso de um patinete elétrico? E é bastante hipócrita. Para e pensa. O sujeito que tem uma renda muito alta, o sujeito que é um milionário na cidade de São Paulo, ele pode comprar um patinete elétrico e se locomover dessa forma. Ele tem essa mobilidade, ele pode levar no porta-mala do carro dele, ele pode fazer o que ele bem entender com esse patinete. Agora, para e pensa. O cara de classe média, o cara de classe baixa, você acha que ele tem condição de ter um patinete elétrico? Naturalmente não. Às vezes eu penso nesse patinete ou na moto, ele não tem como transportar, ele vem de ônibus. Ele tem essa possibilidade, essa modernidade, tolhida justamente por conta da incapacidade financeira. Em um momento como esse, justamente com o combustível batendo sete reais, por conta da incompetência daquele sujeito que está alocado na cadeira presidencial, o que nós temos que fazer é criar meios alternativos para o transporte. E o patinete elétrico garante justamente isso. Mas não apenas o patinete, como outras modalidades que são implementadas também na cidade de São Paulo. Isso vai ser regulamentado e eu peço a você que me apoie, me ajude a divulgar, ajude a pressionar os demais vereadores, ajude a fazer esse projeto ser empurrado bandeira acima, realmente, aqui na Câmara de São Paulo, para que ele seja aprovado com força máxima e o atual prefeito Ricardo Nunes tenha a sensibilidade de sancionar o projeto de lei. Eu tenho certeza que com o teu apoio até a metade do primeiro semestre, esse projeto vai estar aprovado. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br Inscreva-se em academia.mbl.org.br Inscreva-se em academia.mbl.org.br